Os trabalhadores reduzindo o seu capacete de consumo. A executiva se solidariza com os servidores do sindicato, o CITRAN, e ele dará esforços para que se chegue uma solução que contemple as demandas do funcionamento municipal, além das comunicações, e também a questão do plano de cair de salários. Então, senhores vereadores, o que a gente considera que, eu acho que é importante esse tipo de proposta, porque o que a gente quer mesmo, que o serviço público funcione, que nós tenhamos o funcionalismo como um todo entendendo sua posição. Eu já várias vezes fiz parte do comando de greve, e a gente sabe que greve é prejuízo para todos. Quem faz a greve, principalmente quem não tem serviços atendidos, a gente espera que isso não aconteça. Então, acho que é importante esse movimento dos vereadores para tentar achar uma solução que, pelo menos, nove horas de vós, preserva o poder de compra dos nossos funcionários públicos. Obrigado pelo trabalho. O senhor é o governo, presidente. Então, seria isso. Nosso caminhamento foi no mínimo, seria o terceiro. Isso não quer dizer que não concordamos com o pedido de reação dos servidores do governo. Isso não quer dizer que nós queremos uma solução, um problema, com o governo do Dr. Geraldo, para ninguém, esse estágio, esse período de greve, que o prefeito se possa insensibilizar. Não só com os servidores públicos, mas, especialmente, que são servidores, vale, desculpe, mas com os médicos que precisam a inspiração. O governo do Dr. Geraldo, o governo da saúde da família, que eu fui, presidente, um minutinho, e também com os nossos profissionais do SAMU, que precisa, esse programa se instituído ou equiparar, que é do jeito que está, também o Dr. Geraldo. A gente não quer também que o SAMU daqui a ponte de greve, que é um serviço residencial. Não é isso que eles querem, não é isso que eles falam, mas daqui a pouco pode acontecer, porque não tem início. Para completar, o sindicato, no ano passado, poderia ter ficado junto com o presidente, quando esse presidente fez uma emenda a um projeto de lei, ampliando o auxílio de alimentação para todos, sem indississão, sem limite salarial. Naquela época, o sindicato não se manifestou, quando agora se manifesta, e eu tenho feito isso aqui em termos também, que ocorreu. Mas, concordo com o manifesto, que o auxílio de alimentação, como é que os vereadores não têm distinção, todos recebem, sem limite salarial. Obrigado, senhor presidente.